Estamos aqui. Curtiram? Viram que moçadinha legal que a gente nem sempre encontra nos lugares todos. A gente tem que ir em lugares específicos para encontrar algumas pessoas que têm tanto a dizer para a gente, tanto a dizer para todo mundo. Nós vamos agora passar para o nosso segundo bloco, segundo e último bloco do programa. Nós vamos conversar sobre a pandemia de Covid-19 em outros países, vista por olhos negros. E os olhos negros que vão nos acompanhar são, ou melhor, que vão nos guiar, são os olhos do Marcos, do Marcos Fábio de Faria, que esteve conosco aqui no primeiro bloco. Ele vai falar de Barcelona, onde ele está baseado agora, e a nossa querida Raquel de Lima, que vai me falar de Coimbra, Portugal. Eu vou apresentar os dois, vou apresentar a Raquel primeiro e convidá-la para falar. Bem-vinda. Oi, obrigada, Cidinha. Vocês estão a ouvir bem? Sim, sim. Ok. Então, vocês estão a ouvir bem. Obrigada, eu vou convidar. Já já te chamo. Eu que agradeço você ter podido estar conosco, meio de tantas atividades. Eu queria dizer uma coisa antes de apresentar a Raquel e passar a palavra para ela. Eu quero reiterar mesmo o agradecimento a vocês dois, porque três outras pessoas que eu convidei não conseguiram aceitar por motivos, porque não estão se sentindo bem. Não queriam estar numa situação de exposição pública, porque não estão se sentindo bem. E a gente tem vários desses. Às vezes, você tem esse sentimento durante a quarentena, que é uma coisa mais... Às vezes, esse sentimento é mais perene, outras vezes, ele é mais incidental, mas sempre tem ocorrido. Então, agradeço muito a vocês, porque eu sei que não é um negócio exatamente fácil, né? Para a gente se apresentar e se expor para falar sobre esse tema. Então, feito esse agradecimento, reiterado esse agradecimento, vou apresentar a Raquel. A Raquel é poitista, artística, investigadora, investigadora de estudos fotoloniais, integrante do núcleo, artística de... A investigação da Raquel, que entra em oratura, escravatura e movimentos da... Cidinha, está com algum problema muito ruim no seu áudio? Muito, muito, muito ruim no seu áudio. Está falhando, acho que você teria que começar a apresentação novamente, porque, para mim, aqui eu não consegui ouvir nem nada da apresentação. Está melhor assim? Está melhor, está melhor. Talvez se ele fica batendo, pode ser que ele faça esse... desse ruído. Vamos tentar falar de novo? Sim. Legal. A Raquel Lima, que tem de cor... Agora está zero o áudio. Zero o áudio. Zero o áudio. Você quer que eu leia a apresentação dela? Agora? Acho que estava mudo aqui. É. Não, não, não estava mudo, não. Tinha alguma coisa, talvez, a maneira como você segure. Dá uma observada se você está segurando no... É, ele estava funcionando bem, só agora que ele... Se inscreveu. Está me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Alô? Alô? É, não está, não. Está falhando muito, está falhando muito. Será que a Raquel poderia começar, por favor? A gente faz a apresentação daqui a pouquinho, quando eu resolver isso? Está bom. Sim, Raquel? Claro que sim, claro que sim. Estava... Estava só a ver como é que preferiam resolver, porque a Joana estava a sugerir fazer a apresentação, enfim. Mas conseguem ouvir o que eu estou a dizer? Está tudo bem com o áudio? Ok. Então, queria começar por agradecer muito o convite e também a oportunidade que foi ouvir-vos a falar de dramaturgia negra antes. E não deu para a Cidinha apresentar, mas eu também venho de estudos artísticos, então são temas que me são muito caros. E que acho que é importante termos estes passos para falar das nossas criações, não é? O tema que eu venho aqui falar é um bocadinho mais denso, como a Cidinha disse, e um bocadinho mais desconfortável, mas também é importante pensar como é que a pandemia se relaciona com a questão racial, não é? E o que eu tenho pensado muito ultimamente é que a relação entre o Covid-19 e este movimento cada vez mais global, que é o Black Lives Matter, não são uma coincidência, não é? Acho que há aqui várias dinâmicas de um genocídio colonial e neocolonial negro alavancado numa crise ecológica, numa crise política, em crises econômicas também, e que, no fundo, a pandemia só veio a exacerbar, só veio a tornar mais visíveis essas desigualdades sociais e, consequentemente, o nível de frustração mediante um Estado que não nos protege e que também nos mata, tornou-se completamente insustentável. Então, eu vejo essa relação entre a pandemia e o movimento antirracista global de uma forma muito orgânica. E, basicamente, acho que é importante considerarmos este recorte como um recorte científico, um recorte real, que é o recorte de como é que as comunidades racializadas estão a ser afetadas pelo vírus do Covid-19. Em países como os Estados Unidos da América, no Brasil, no Reino Unido, já conseguiram cruzar os dados étnico-raciais para perceber que a população mais afetada são as populações racializadas. E, no caso do Reino Unido, não se tratam só das pessoas negras, eles têm a sigla BAM, não é? Estamos a falar de Brown Asian... Black Asian Minority Ethnic. Portanto, eles aqui têm esse chapéu mais abrangente. O que nos faz pensar que, provavelmente, esta tendência está a acontecer em muitos outros países também, não é? Que não têm dados étnico-raciais ou que não se deram o trabalho de tentar fazer essa pesquisa de uma forma aprofundada e séria. E, em Portugal, aqui tornou-se evidente que o problema era... precisava de um apoio imediato. Eu, pessoalmente, com o Núcleo Antirracista do Coimbra, onde moro, fizemos, organizámos uma campanha antirracista de apoio imediato, quando começámos a entender que as famílias... de algumas famílias aqui dos arredores da cidade não conseguiriam ter acesso às medidas mínimas de saúde e de higiene, o álcool gel, as máscaras, essas questões que parecem-me evidentes e práticas, mas que nem toda a gente tem acesso. Temos uma população em Portugal, de população cigana, que alguma parte vive em acampamentos que não têm condições de saúde e de saneamento e de canalização para se poderem desinfectar com essa periodicidade, que é necessária, não é? Para não falarmos em questões como trabalho informal, não é? Essa questão do confinamento social, o confinamento das pessoas ficarem em casa, não é possível para todas as faixas da sociedade, não é? Há pessoas que vivem daquilo que fazem na rua. Nós temos muitos feirantes chiganos que vivem das feiras na rua. Nós temos empregadas domésticas, seguranças, muitas vezes com trabalho ilegal, não contratualizado e que se viram numa situação de extrema precariedade. E que se viram numa situação de reféns perante um patrão, uma patroa e perante o sistema. Então, para não falar em todas as questões de imigração e de legalidade, que fizeram com que o Estado não conseguisse dar uma resposta eficaz para uma camada grande da sociedade que contribui economicamente e que faz parte de um sistema e que, portanto, tem que ser considerada. Então, foi muito trabalho de ativistas, não é? Para dar conta dessa lacuna, até um ponto em que nós também não queremos fazer trabalho assistencialista, não queremos substituir o Estado, queremos denunciar para que eles fiquem atentos a novas políticas públicas, mas não era do nosso interesse cair nesse lugar de vamos ajudar, até porque estávamos a contar com o apoio de pessoas que contribuíam financeiramente, com comida, com voluntariado. Então, era uma situação também insustentável por si só, não é? Esse tipo de campanha. Mas foi muito útil para nós, para entendermos como é que esta cidade e este país, e no fundo este é um problema global, como é que a estratificação social e racial tem consequências gravíssimas neste tipo de pandemia. Então, acho que é interessante, enquanto oportunidade, triste oportunidade, nós conseguirmos entender as questões raciais de uma perspectiva transcontinental e, acima de tudo, não excluir o continente africano nessa equação, que é uma coisa que parece que está separada do Black Lives Matter ou destas consequências óbvias de como é que a população negra sofre a pandemia. E uma coisa que tem estado a incomodar imenso, e vocês também, provavelmente, foi esta ideia, a certa altura, dos médicos franceses de usarem a população africana como cobaias para fazer vacinas e para fazer testes contra a doença. E eu acabei de saber, antes de entrar aqui no live, que está a avançar um estudo com uma grande população de idosos na Guiné-Bissau. E, portanto, trata-se de um estudo americano e dinamarquês. Estava, vi na Folha de São Paulo, mas também na revista Science, que investigadores da Universidade de Maryland, como o Robert Gallo, a Christian Band, do sul da Dinamarca, e a FDA, a Food and Drugs Administration, dos Estados Unidos da América, em conjunto estão a elaborar esta campanha de testes em idosos na Guiné-Bissau, que seria uma variação da vacina da poliomielite, se não me engano, que, à partida, servirá para o Covid-19. Então, se a gente começa a pensar nessas geopolíticas, nessas macroestruturas que fazem com que toda a ideia de desenvolvimento de saúde no continente africano seja para proteger capital privado e para manter a população como cobaias e numa situação de precariedade e de não autonomia, o que nós estamos a ver, neste momento, é uma forma perversa de continuarmos estas lógicas de destruição, de dizimação, de genocídio, à escala mundial. Então, a mim preocupa muito perceber que as desigualdades estão cada vez mais evidentes e a forma como o sistema capitalista as montou, historicamente, e como é que nós podemos aproveitar esta oportunidade para contrariar uma tendência que é normal, que é a da classe dominante, que controla os meios da doença, os meios de controle da doença, aproveitar-se da crise, aproveitar-se da pandemia, para seguir a sua agenda de genocídio. E o que nós estamos a ver é também haver uma movimentação de radicalismo dentro dos movimentos negros, contra o racismo estrutural e institucional, mas como é que nós conseguimos aproveitar esta oportunidade globalmente para insistir nestas questões da saúde universal, por exemplo, sistemas de saúde universal, o sistema de saúde pública não está a funcionar e é o primeiro a ser destruído. Pensar em questões de dados étnico-raciais nos países que ainda não têm, como é o caso de Portugal, como é que podemos nos organizar nesse sentido. Outras questões como a abolição da polícia, eu acho que seria uma questão para voltar a pôr na mesa, porque realmente, a situação está completamente sustentável do ponto de vista de sistemas judiciais que nos protejam da brutalidade policial. Então é isso. Basicamente é um tema muito cansativo, muito cansativo, porque temos uma espécie de oportunidade, mas por outro lado, como é que nós vamos conseguir articular esses movimentos e fazer frente ao problema, não é? Para mim é o que mais me preocupa neste momento. Eu não sei se tinham tempo para falar, e se já passei, peço desculpa. Não, estão me ouvindo agora? Estou. Sim? Não, a ideia eram dez minutos, Raquel. Você acha que você conseguiu apresentar o que você planejou, ou precisa de mais um minutinho? Ah, sim, eu acho que disse tudo o que precisava. Também não sei se passei os dez minutos. Acho que não, não é? Não, pode concluir. Não, acho que a conclusão era essa mesmo. Como é que nós podemos articular esta luta juntos, perceber que é um problema global. É, eu tenho mais perguntas do que conclusões. É essa a pergunta. Tá, se você quiser fazer essas perguntas também, ou no curso do debate, a gente fala delas, como você preferir. Ok, eu acho que já fiz a pergunta. Não faz sentido repetir, mas tinha mesmo a ver com, considerando todo este cenário, como é que juntos articular políticas públicas que façam frente a estas questões, de uma forma organizada, tendo em conta a diferença de cada país, porque estamos a falar de pessoas negras em diferentes contextos, mas que estamos a sofrer consequências do mesmo problema. Então, é essa a pergunta. Tá, jóia. Obrigada. Deixa eu te apresentar devidamente aqui agora a Raquel Lima, que nós acabamos de ouvir nessa intervenção inicial. é poetisa, arte educadora, investigadora de estudos pós-coloniais, integrante do núcleo antirracista de Coimbra. A sua investigação centra-se em oratura, escravatura e movimentos afrodiaspóricos. Publicou seus poemas em diversas línguas e tem realizado performances e workshops em torno da poesia oral em Portugal e em diversos países, destacando os workshops de poesia, raça e gênero para uma escrita poética interseccional. Atualmente, colabora com o projeto de investigação post-archive, políticas da memória, lugar de identidade, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Muito obrigada, Raquel. De nada. Agora a gente vai ouvir o Marcos Fábio de Farias, que eu vou apresentar de novo, para quem não... o primeiro bloco. O Marcos é dramaturgo do Grupo dos Dez, um grupo de Belo Horizonte, e escreve para várias companhias de teatro, como a Burlantins e a Grupa Teatro e Música e o Grupo em Cena de teatro. É professor e pesquisador da Universidade Federal dos Vales de Equitinhonha e Mucuri, nas áreas de estudos afrodescendentes e indígenas, literatura, artes e saberes. E é integrante do GIPES, da Universidade Autônoma de Barcelona. GIPES é G-I-P-I-S. E é editor e curador da série editorial Aquilombô. Obrigada, Marcos. Seus dez minutos aí para iniciar essa conversa. De onde você está? Como é que você está vendo a pandemia de Covid-19? Então, eu estou... Eu estava no epicentro da epidemia, porque a Espanha chegou a ser um dos epicentros da epidemia junto com a Itália, logo no início. E foi muito duro perceber todos os processos do qual estava se passando dentro dessa epidemia até chegar no Brasil e quando eu não conseguia mais perceber só a minha proteção, que, de certa forma, o governo espanhol teve uma relação de proteção dos seus cidadãos, de lockdown e todas as maneiras de fazer as contenções do vírus por causa da alta mortalidade que teve aqui no país, como na Itália. Isso é um país que tem uma população mais velha mesmo. Então, na verdade, eu tive momentos altos e baixos ao longo dessa pandemia, porque eu realmente não podia sair. Eu ainda não tenho... Eu não recebi meu visto do segundo semestre para a pesquisa que eu estou realizando aqui nesse momento. Eu tenho uma rede no Brasil que é uma rede de proteção do qual eu faço parte para pessoas que estão sem condições de passar essa pandemia, né? Não tem nenhuma condição financeira. E, de certa forma, estar nessa pandemia aqui, neste momento, me fez sentir algo de... de medo, muito medo no início, sobretudo porque cada dia notícias horríveis, como, por exemplo, de fazer uma pista de gelo enorme, um necrotério, coisas que estavam a nível de ficção científica. Ao mesmo tempo, a Espanha é um país que tem uma... bastante progressista, mas, por outro lado, tem o terceiro... tem uma espécie de bolsonarismo que é a terceira força política do país. Essa terceira força política, ela é misógina, ela é racista, ela é anti-migração e ela é... ela não tem nenhum escrúpulo, né? É realmente a mesma linha do bolsonarismo brasileiro. O que eu consegui perceber sobre, por exemplo, a população negra aqui em Barcelona, ela se dá... ela se explode muito essa não proteção quando a gente tem um olhar para a negritude que é sobretudo a que está em condições de irregulares, né? E que são, ironicamente, a população que alimenta a Europa, né? Então, a gente vai ter nos campos de leida, nos campos de... de produção de alimentos de leida, que é uma cidade aqui do lado de Barcelona, uma cidade grande do lado de Barcelona, pessoas trabalhando em condições de mesabilidade, ganhando menos que o mínimo de salário aqui, 12 horas por dia e sem lugar para... para se hospedar. E após uma conversa que um dos líderes desse movimento regulariza já, que é regularizar a situação dos imigrantes, né? E todas as relações laborais desses imigrantes que estão em legais, mas que produzem, que fazem parte da cadeia econômica espanhola e me arrisco dizer que europeia, porque quando eu morei na Alemanha eu tive essa mesma... essa mesma relação, né? de milhões de pessoas vivendo de maneira irregular, né? Por um problema do próprio Estado atrapalhar essa irregularidade, porque... Então, quando se torna mais popular essa informação, né? De que essas pessoas estão vivendo na rua numa cidade europeia, vai ter algumas movimentações para retirar essas pessoas das ruas, né? E um jogador de futebol, que é um jogador espanhol, né? Catalão daqui, que é negro, ele se ofereceu a pagar a moradia dessas pessoas durante a pandemia em hotéis. Então, três hotéis se recusaram a receber essa população migrada, negra, racializada, e... vivendo em situações horríveis que estão completamente fora dos padrões dos direitos básicos fundamentais europeus. E aí, o que eu percebo é que, quando estava nesse momento que borbulha toda, né, da proibição, de multas, multas estratosféricas para as pessoas que saíram da rua, tinha uma outra população que estava em condição de rua já, e que essa população não tinha para onde ir, né, e que isso, obviamente, no Brasil, a gente vai ver isso multiplicado, né, e por isso que a gente é impossível dormir pensando na população brasileira e toda essa rede que a gente precisa se juntar para estar gerando uma melhor condição de vida. E, logo, vai ter essa situação do George Floyd, que é, que, na verdade, me parece que tem uma outra relação, da importância das vidas do norte e a importância das vidas do sul e do global, e como que toda a, né, sobretudo na Europa, teve uma uma movimentação para esse apoio, né, apoiando com os Estados Unidos, obviamente, com uma movimentação buscando que fosse uma movimentação da perspectiva pacífica, mesmo sabendo que o Estado é completamente violento com a população racializada. Então, dentro dessa perspectiva, eu percebo que houve esse boom, né, que tinha a ver com uma vida dentro da, dentro de uma classe social que é a norte-americana, que tem uma importância muito maior que todas as milhões de vidas negras que são mortas, inclusive aqui, porque nós somos cidadãos europeus, né, e que são cidadãos imigrados. E, dentro disso, eu acabo percebendo que essas relações, né, da, que explode, né, e que ao explodir com o George Floyd, mostra que esse sonho americano, ele é muito direcionado para uma minoria da população, da qual a população negra não está, não está inserida, ela também está aqui para uma certa população negra, né, a população negra que não vai ter direito, por exemplo, a ingressar nos pedidos da renda básica universal que foi aprovada agora na Alemanha, aqui na Espanha, porque essas pessoas não têm nem condições, não têm condições legais para acessar a isso, porque são pessoas que estão de maneira irregular segundo as leis do Estado, e que esse próprio Estado não está se movimentando para que tenha uma importância dessas vidas negras. Existe, sim, cidadãos europeus negros, isso não se nega, eu conheço cidadãos europeus negros, mas não se faz uma comparação entre essa vida negra europeia com a vida negra do sul-global, ou de qualquer outra relação do sul-global, porque essas pessoas estão protegidas por um Estado de bem-estar social que é basicamente, que é bastante importante e que agora com a pandemia salta mais ainda o tanto que a Europa necessita de manter essas, a Europa, o norte em geral, as grandes potências, necessita manter uma certa via exploratória dos países do sul para todas essas relações de bem-estar social que são, que estão permitidas para a população europeia em geral. e isso, de certa forma, ela vai pessoalmente, né, porque, além de todos o problema da própria pandemia em si, eu tinha esse problema de estar compulsoriamente irregular devido à pandemia. isso me colocava numa situação de maior risco junto com os meus irmãos que já estão em riscos. E toda essa situação leva a gente a pensar que este bem-estar social ele é muito dentro de uma perspectiva de classe e essa classe ela também está determinada pelas localizações geográficas onde você está. Então, não é que Black Lives Matter não é só isso mas é quase Black Lives Matter de verdade. Então, você vai ver que um dos primeiros países a fazer essa movimentação do Black Lives Matter na Europa é a Alemanha, né? Mas a Alemanha também é um país que tem a Bayer que é a maior produção de 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 como se chama? fertilizantes que são usados no Brasil. Então, e que automaticamente está atingindo é uma outra pandemia que a gente sofre no Brasil, sabe? Que as vidas negras já morrem de forma geral e agora também morrem pela pandemia. e então, o que eu penso sobre todas essas relações de estar vivendo a pandemia aqui na Espanha que foi por um erro de cálculo na verdade, né? Porque eu ficaria um período de seis meses aqui fazendo a pesquisa e estendi para um ano, né? Para mais seis meses e aconteceu isso do qual eu não tive condições de trabalhar porque a cabeça estava muito focada nesse processo e também pensando como que isso vai atingir a população a minha população no Brasil. Então, de forma geral houve sim uma proteção, né? Porque eu estou em uma casa fechada não precisei sair para trabalhar mesmo porque mesmo se eu estivesse trabalhando eu não teria como me garantir porque eu não posso trabalhar aqui então se eu trabalhasse eu teria que trabalhar numa situação em B. Então, isso aconteceu com vários imigrantes e a maioria deles negros que estão realmente numa situação precarizada aqui na Espanha e o caso dos trabalhadores de Leida é um caso que merece uma 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 denúncia universal mesmo assim como dentro dessa perspectiva dessas vidas negras europeias, né? Porque a gente tem outros tantas denúncias universais sobre como é a precariedade da população negra ao redor do mundo acho que é isso Joema, obrigada você está sendo explorado dois blocos não, mas não tem problema então eu queria queria ir a seguir a sua exposição e te perguntar como você escreveu um diário digamos assim desde o primeiro desde o seu primeiro dia de quarentena chamado A Casa Vazia A Casa Fechada você ia numerando A Casa Fechada A Casa Fechada, né? Vazia é outra coisa desculpa A Casa Fechada fala pra gente um pouquinho dessa o que foi pra você ou o que está sendo que você continua escrevendo, né? O que foi ou o que está sendo essa escrita? Então A Casa Fechada foi, na verdade uma forma de eu poder não enlouquecer dentro da dentro de onde eu estava assim eu estou no apartamento fechado e eu agradeço por estar aqui, né? Porque toda uma situação que não me levou a uma precariedade geral né? Porque eu estou com o meu companheiro o apartamento do meu companheiro os gastos com a subida do euro a gente teve um rebalance dos gastos né? Porque a gente teve a saída do euro de 4,50 né? Que é quando para 6,60 6,70 6 e sei lá já era uma loucura Então A Casa Fechada foi uma forma de eu conseguir fazer alguma coisa porque eu realmente tive uma paralisação geral dentro dessa pandemia porque eu pensava eu não posso ficar doente de forma nenhuma porque eu não tenho nenhuma garantia de que você apesar de ter uma saúde universal eu estava o tempo todo acompanhando casos de pessoas que não eram atendidos já conhecia outros casos né? Eu tinha acabado de ler esse livro que são corpos marcados né? Que é um livro de um professor melhor da universidade e tem vários casos de imigrantes negros que são que não que apesar da 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 saúde ser universal não foram atendidos em outras situações então porque necessitaria uma relação de documentação que é mesmo eu não eu tendo feito o pedido porque realmente o meu visito chegaria no dia 8 foi quando a gente entrou em quarentena então eu estava numa situação muito de loucura não conseguia escrever a tese por exemplo durante parte da tese então escrever esses romances esse diário foi como uma forma de me livrar dessa loucura na qual eu estava de instabilidade que eu estava porque sempre essa relação do medo o tempo todo estava sempre com medo de tudo até mesmo de sair à rua para fazer uma compra e um policial porque aqui na Espanha existe sim abordagens como no Brasil por elementos suspeitos que eles falam com abordagem por perfil racial aqui na Espanha ele acontece e é uma denúncia que é feita desde sempre e que não não há mudança como teve por exemplo agora em França uma mudança anunciada muito pelo contrário hoje a gente teve um caso de violência contra um um jovem negro aqui pelos moços de esquadra que a polícia que seria a nossa polícia militar então me pegava o tempo todo eu tenho uma eu tenho um papel que diz que meu visto ia chegar mas eu não tenho visto então até isso virava uma uma confusão na minha cabeça então eu precisava escrever então eu escrevi 80 dias direto e aí eu parei porque já estava começando o processo de abertura né porque na Espanha foi dividido em três em quatro fases a abertura a fase zero que não teve nada de abertura a fase um que já teve alguma flexibilidade agora em Barcelona a gente está na fase dois que é uma fase que é mais tranquila não tem tanta abordagem apesar de ter um milhão de polícias na rua fazendo ainda certas guardas ainda tem um toque de queda né toque de recolher né que não é tão antes o toque de recolher era às onze agora passou às três da manhã então a a o o diário foi uma fuga mesmo assim uma fuga ou uma forma de não me enlouquecer sabe eu estava realmente pirando com tudo isso e com a situação da minha família no Brasil tudo isso dos meus amigos alguns que eu que eu contribuí que eu tenho contribuído financeiramente né pra vivência deles eles também em riscos então tudo isso me deixou um pouco paralisado do qual a casa fechada foi uma forma de desafogar tá certo a Raquel Marcos quer fazer algumas ponderações né Raquel em relação a alguma coisa que você disse fica à vontade obrigada então porque eu estava estava a pensar no ponto de partida deste encontro não é olhos negros sobre a covid e para mim é muito importante não não desfocar do que é que nos trouxe aqui o que é que nos reúne aqui e por vezes essa essa fala do Marcos com essa esse reforço do que há aqui uma questão de classe importante e de que o Black Lives Matter pode estar a privilegiar negros do norte em detrimento a negros do sul eu acho que isso tende a fragmentar a perspectiva de partida não é e eu acho muito perigoso porque isso às vezes serve mais uma agenda contrária à nossa não é porque realmente nós sabemos que existe uma relação macrogeográfica dos Estados Unidos sobre a nossa subjetividade na Europa nós sabemos que nós somos extremamente influenciados diretamente consumidores dessa cultura mas nós também vimos a Turquia a manifestar-se e países muito diferentes temos feministas no Quénia que estão com o Black Lives Matter a questão da brutalidade policial acontece no continente africano Quénia Nigéria África do Sul e são e é uma polícia que também está a defender uma supremacia branca se formos a pensar nessas relações como já vimos como é que o Covid-19 atuam sobre o continente como é que as políticas de desenvolvimento de saúde eurocêntricas atuam sobre o continente da mesma forma que as lógicas de repressão policial as lógicas de um sistema de impunidade e de injustiça atuam sobre o continente e é sobre essa supremacia branca e sobre essa forma esse homicídio negro que nós estamos a falar então relativizar a morte de George Floyd ou torná-la um assunto particular e especificado de um contexto não ajuda à nossa agenda comum e eu digo claro que há movimentos que não tiveram este impacto e há pouco tempo tive uma conversa neste sentido a escravatura da Líbia não teve este impacto e provavelmente os movimentos nos Estados Unidos que eu tenha visto não se posicionaram sobre esse assunto tal como os imigrantes que morreram no Mediterrâneo e durante os refugiados esse assunto também não teve um impacto como o George Floyd está a ter honestamente eu percebo o teu ponto de partida Marques mas acho que a questão aqui é uma questão de oportunidade de mobilização global que é uma oportunidade que a comunidade negra não tem não costuma ter porque não controla esses meios não controla meios de produção não controla os mídias então nós estamos contra a corrente a tentar mobilizar o máximo de pessoas no mundo por uma causa comum e toda essa possibilidade é muito sai de um sacrifício e de uma estratégia muito subterrânea que nós temos que também valorizar e tentar perceber que consequências é que isso pode ter então no caso do Brasil eu vejo realmente que não se trata só das vidas serem menos valorizadas trata-se de ser muito perigoso também uma manifestação deste nível acontecer no Brasil e aí é mais uma coisa para vocês de uma afirmação como é que dada a repressão policial e a me ver uma ditadura declarada da parte do Bolsonaro como é que se poderiam fazer manifestações deste calibre no Brasil sem cairmos numa 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 chacina não é? não sei não sei se também há aqui questões da solidariedade que tem que funcionar no limite das nossas discussões políticas e do limite da repressão a que estamos sujeitos não é? Então basicamente é isso eu acho que é muito importante termos cuidado com a banalização do nosso movimento negro no geral que tem vindo a ser muito instrumentalizado tem vindo a ser muito esvaziado e nós próprios às vezes não conseguimos perceber ter a profundidade de crítica para perceber o que é que está a acontecer neste momento em termos históricos e queria só fazer uma nota eu há pouco falei dos investigadores americanos e dos americanos que queriam fazer testes na Guiné-Bissau ou vão fazer e não mencionei o presidente Sistok que é um presidente também muito questionável e que são as alícias africanas que muitas vezes permitem ou colaboram para que este tipo de políticas funcionem não é? Fiquei a pensar que estava a investir muito nesse lado dos Estados Unidos e da Marca mas a verdade é que existem políticas colaboracionistas que tornam esse tipo de testes possíveis e também temos que apontar esse dedo portanto posso fazer uma fica à vontade então é só vou te pedir para ser se você conseguir ser sucinto para dar tempo de eu fazer mais uma pergunta para você ok sobre esse ponto que você toca Raquel eu acho que é preciso entender nossos lugares de enunciações que isso vai dizer muito sobre a forma que eu luto dentro do movimento negro e da forma que você luta dentro do movimento negro e isso é determinante porque dentro do meu lugar de enunciação a classe é realmente importante porque a classe ela determina no Brasil que a pobreza ela é ela tem cor como é em todo lugar do mundo como é nos Estados Unidos mas dentro de uma outra perspectiva algumas algumas vidas pela sua nacionalidade ela vale muito mais o fato de você ter o seu passaporte morado te faz ser uma pessoa de maior humanidade de maior qualidade do que a minha isso tem a ver com uma relação de classe e de exploração que vem todo de um processo histórico colonial que a gente não conseguiu passar por ele ainda então eu não vejo que colocar o espaço de classe uma vez que a classe pobre ela é negra como uma instrumentalização eu acho que é um ponto do que a gente sonha né e pra quem que a gente sonha porque eu não sonho que é que a vida negra americana continua tendo um valor maior do que a vida negra brasileira que morre todos os dias uma vida negra de um jovem negro a 23 minutos por dia a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil então esses jovens negros que morrem são pobres né então a gente vai ter algumas exceções que vão gozar de alguns direitos essas são exceções que ao sair na rua e não estiver com seus elementos de proteção de classe elas vão ser mortas também então algumas pessoas que ascenderam socialmente no Brasil elas não têm a leveza de sair e de transitar como um cidadão europeu inclusive negro tem porque as abordagens são muito menores nos Estados Unidos existe uma outra relação de classe que é diferente porque existe ainda um apartheid social dentro dos Estados Unidos negros e brancos não convivem então assim eu acho que não é uma relação de de instrumentalização mas eu acho que é uma relação de entender quais são os lugares de iniciação de onde se parte cada uma das conversas para ser bastante real sobre a forma como eu percebo a luta negra como uma luta de classe ou como eu percebo a luta negra como a valorização das vidas negras mas sem que não haja nenhuma modificação estrutural sobre isso claro não, não, eu super concordo contigo Marcos a questão de classe é importante para mim também e a questão de classe atravessa esta questão racial de uma forma determinante agora o valor da vida aqui não é só do George Floyd nós tivemos nas manifestações em Portugal a fazer lembrar quais foram os mortos pela polícia em Portugal portugueses então essa forma de martirizar e heróificar uma vítima é que eu acho que é problemática porque as pessoas estão a conseguir fazer um paralelo em relação a essa morte com as mortes que elas vivem nos seus contextos nas suas classes e nas suas preferias e portanto a tua leitura de classe é super importante mas ela tem que vir junta com essa leitura de raça porque o isolar novamente que é uma tendência que até aqui não mudou estruturalmente o racismo a leitura de classe não serviu para uma mudança radical sobre essas diferenças raciais e nós temos aqui uma oportunidade de fazer leituras a partir do recorte da raça que não está a dissolver o recorte de classe mas que está a propor uma nova leitura uma releitura mediante uma chacina e vítimas nos seus diferentes contextos então essa questão do capitalismo essa questão da acumulação de capital ela é racial na sua origem nós temos que falar em capitalismo racial também então só para dizer que nós estamos de acordo eu super concordo que a classe é uma questão a ser colocada mas estamos a propor uma releitura de uma luta que é histórica e que nunca teve espaço mediático como está a ter agora então é importante perceber o que é que nós estamos a fazer com os nossos discursos porque realmente estamos a falar de uma luta secular as lutas de resistência do movimento negro são seculares não é uma coisa que vem com o George Floyd é uma coisa que começou muito antes então pronto eu acho que nós estamos de acordo estamos só a fazer recortes diferentes e que não têm necessariamente a ver com o nosso lugar na luta acho que não é essa a questão que bom a gente diverge pequena divertida é bom isso é muito saudável eu gosto Raquel você falou rapidamente sobre a situação bem rapidamente na sua explanação sobre a situação dos ciganos que são que são comerciantes e que não tem como fazer isolamento social eles precisam trabalhar para sobreviver e falou rapidamente também sobre as trabalhadoras domésticas você poderia falar um pouco mais sobre elas a origem dessas dessas trabalhadoras são africanas de diversos países são de outros lugares mas se puder a gente a gente está a 11 minutos do final aí administrar o tempo vou tentar não sei sem ocupar os 11 minutos todos mas o movimento negro e a diáspora negra em Portugal chega em diferentes vagas há uma vaga que vem nos anos 70 anos 80 que é uma diáspora africana que vai ser segregada em termos espaciais e que vive muito nas periferias das grandes cidades então nós à volta de Lisboa temos uma uma série de bairros de comunidades de Cabo Verde de Santo Mé de Angola Moçambique etc as condições de trabalho e o processo de legalização dessas famílias nunca foi equalitário a outro tipo de a outro tipo de pessoas que chegavam incluindo portugueses brancos que vinham dessas mesmas as colónias para Portugal então o sistema de segregação é muito antigo e foi fazendo com que essas pessoas vivessem em condições precárias e que também ficassem reféns de uma lógica de subsistência que passava por aceitarem trabalhos muitas vezes de uma forma informal então nós temos um 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 grande número de mulheres negras em Portugal empregadas domésticas e empregadas de limpeza e é o único setor onde as mulheres negras não estão subrepresentadas em Portugal e claro que há muitas que estão sindicalizadas que têm contratos mas ainda assim as condições de trabalho o número de horas de trabalho a forma como são remuneradas mesmo nos feriados de semana não é justa e elas inclusive vieram à rua várias vezes nos últimos anos em manifestações sobre isso então com a pandemia essa situação tornou-se completamente insuportável nós temos casos em Coimbra de mulheres negras que ficaram a depender de patrões que lhes colocaram a viver na casa dos cães por exemplo e com filhos jovens porque é uma situação de ou morres do vírus ou morres de fome e se tu não tens um contrato de trabalho tu não tens como pedir ajuda à segurança social e nós em Coimbra inclusive temos estudantes negras da diáspora que também são empregadas domésticas só para ter a noção de que essa questão às vezes a classe não pode ser lida nem de forma aparente uma estudante universitária lá por ser estudante não quer dizer que tem umas condições para se sustentar então basicamente o que nós sentimos durante a nossa campanha aqui foi fazer esse mapeamento para perceber que há muitas famílias que viram a sua situação complicada com crianças crianças que tinham risco de ser institucionalizadas porque as mães não estavam a conseguir pagar a renda apesar das moratórias de alojamento então vimos vários casos assim e na população cigana temos a questão do distanciamento social que nem sempre era possível quando tens casas fornecidas pelo Estado onde moram 15 pessoas num T3 num apartamento de 3 quartos não é? então as normas de resolução desta pandemia não podiam ser aplicadas numa série de setores da sociedade porque as diferenças são abismais e têm vindo a ser construídas historicamente então acho que não sei se respondi respondeu Marcos a gente aqui no Brasil tem a gente costuma ter um olhar muito umbigo centrado né? a gente é se acha único na América Latina não tem um olhar muito panorâmico e interrelacional com o restante do mundo né? eu queria saber se você concorda com isso e se se concorda queria saber das suas vivências fora do Brasil né? aí na Espanha você disse que já morou na Alemanha também como essas vivências se atravessam no sentido de ampliar essa visão do mundo e fazer conexões com pessoas que são que são muito parecidas com a gente né? muito próximas do que a gente é Bom, eu concordo medianamente com a afirmação porque existem alguns pontos que fazem com que a gente tenha esta visão né? dentro de uma perspectiva mais massificada que é a falta de acesso à educação de qualidade primeiro ponto né? depois a falta de possibilidades de conhecer mais o mundo né? de poder sair do próprio Brasil que a gente sabe a dificuldade que tem para fazer todas essas relações que por exemplo em todos os momentos que eu estive vivendo na Europa e como eu venho com alguma frequência porque meu companheiro ele é espanhol então a gente acaba vindo com bastante frequência para cá então o que eu percebo por exemplo é que o fato do deslocamento né? do acesso ao deslocamento faz com que a gente isso que a gente não tem no Brasil por exemplo a gente acaba tendo um autocentrado né? porque a gente não tem uma oportunidade né? não tem esse acesso de conhecimento né? e você muito melhor do que eu sabe que o acesso para a população pobre na educação superior por exemplo é muito recente e a população negra mais recente ainda então eu concordo com essa perspectiva e em partes em outras eu acho que a gente tem um outro ponto que é uma auto-proteção do que se conhece sobre o Brasil né? porque o Brasil não é um país também tão visitado né? a gente não está nos livros didáticos né? eu conheço pessoas que que cometem erros clássicos horríveis sobre por exemplo o processo de colonização nas Américas em geral pessoas que estão fora né? na Alemanha e em em Espanha então eu acho que que a gente tem uma mais uma ideia de proteção a gente quer mostrar que olha a gente conhece a nossa história a gente sabe o que a gente está dizendo apesar de muitas vezes a gente ter um sangue um pouco mais fervido para dizer as coisas então acaba parecendo que a gente não consegue muito nos ouvir sabe? mas eu acho que isso tem mudado com a perspectiva do acesso que a gente está tendo né? e eu acho que 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 por exemplo a gente se for comparar por exemplo o tráfico aéreo brasileiro com o tráfico aéreo de vários países né? sobretudo a parte do norte a gente vai ter um tráfico aéreo irrisório em relação a isso né? então eu acho que realmente a gente tem essa relação mas ela tem mudado né? sobretudo depois que a gente entra na universidade e a gente tem alguns movimentos que sobretudo os movimentos identitários que começam a dizer como é a nossa história no Brasil a gente tende a a ter uma não só protetiva mas eu acho que é isso mais protetiva do que é a nossa história que ninguém sabe também e isso eu percebi estando na Alemanha que era uma chuva de de preconceitos diários e estando na Espanha também que é uma chuva de preconceitos diários a gente tem que é é tá dois passos à frente pra ter alguma aceitação dentro do do nosso lugar porque a gente vem do Brasil a gente vem de um país que as pessoas não sabem muitas vezes nem qual que é a nossa a nossa a nossa capital as pessoas não sabem se existem necessidades de fato né então eu escuto muitas vezes pessoas fazendo perguntas para mim isso na universidade que são como que você me faz essa pergunta sabe então eu acho que a gente tem esse lado protetivo mesmo e também tem esse lado de tentar ocupar o nosso o nosso espaço de fala mesmo sabe de contar nossa própria história da coisa e acho que a gente tem uma certa um certo sangue quente para dizer isso pelo menos da minha parte eu posso dizer que eu tenho um certo sangue quente para para poder que é uma falta de paciência com pessoas com populações gerais que tem acesso a todas as informações mesmo assim precisa de uma informação facilitada porque não tem o interesse de vasculhar essas informações por conta própria gente nós chegamos aqui ao nosso horário de finalizar tem um outro programa que começa logo a seguir eu quero agradecer te agradecer muito Raquel te agradecer muito Marcos uma alegria de ver vocês e a gente eu vou chamar vocês outras vezes a Raquel recebeu um comentário aqui quero conhecer a escrita da Raquel Lima convide de novo por favor é o Lucas Silva e nós vamos convidar a Raquel e o Marcos também para para outros papos muito obrigada fiquem bem obrigada eu volto em breve beijão beijão foi ótimo conversar com você beijão Cidinha obrigado pelo convite você sabe que eu já sabia que eu sou super tímido e nervoso eu não consigo falar em público de jeito nenhum foi bem foi bem eu sempre me me tropelo mas eu estou sempre que precisar pode me chamar tá bom chamarei sim a gente precisa sempre gente então a gente se despede de vocês que nos acompanharam também até agora das pessoas que passaram por aqui a gente volta segunda-feira que vem no mesmo bate-horário às 18 horas das 18 às 21 e na próxima quarta-feira que será dia dia 15 será dia 17 de junho a gente reapresenta esse nosso almanac Exuzilhar no YouTube no canal do Jornalistas Livres muito obrigada a vocês boa noite e a gente se vê em breve semana que vem todo mundo aqui com a gente de novo boa noite muito obrigada boa noite até mais tchau 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 tchau